Praticamente toda física é abordada na perícia criminal e a física vai ajudar a gente justamente nisso, trazer a materialidade do fato para a explicação e elucidação do caso. Quando você chega numa cena de crime, você tem que observar bastante, você tem que ter o foco, você tem que estar determinado em descobrir qual foi aquela situação, certo?